Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave. Então galera, é o seguinte, um novo item de graça aqui, Limited U, Limited 2.0, vai estar chegando pra nós aqui no Roblox. Esse item galera, vai ser lançado dia 18 de abril, tá certo? Às 19h. Pra ser mais específico, vai ser 6pm este, que traduzindo pra nós aqui do Brasil, vai cair 19h, beleza? Pra quem não entende o que é 19h, vai ser 7h da noite. Esse aqui é o cabelo de graça, e é do mesmo criador galera, que eu já tinha falado pra vocês, sobre esse precílio aqui, de graça, que teve pra nós. Teve bem poucas cópias, parabéns aí a pessoa que conseguiu tá pegando esse item, beleza? O mesmo criador, é este criador aqui, tá certo? BCP Player BR. E quem tá patrocinando galera também, que é os dois que tão fazendo junto, tá certo? É essa daqui ó, é DBzinha, tá certo? Tá patrocinando o BCP Player BR. Os dois tão fazendo junto, tá certo? Lançou esse item aqui, e agora vai estar lançando este cabelo aqui, totalmente de graça. Vai cair amanhã né, dia 18, é um novo item grátis. Às 19h, só vai ter galera, é 5 mil cópias, tá certo? Só que aí que tá uma questão interessante aqui galera. Esse criador, ele publicou uma parada aqui, muito boa, olha só que interessante. Ela me pediu para desafiar vocês, que se esse carinha aqui galera, ele, se ele bater 5 mil seguidores, a DBzinha, tá certo? Essa aqui ó, DBzinha também, ela vai mandar 200k em Robux, para aposta 10 mil cópias, né? Tá aqui, ela ainda vai enviar mais Robux para lançar outros modelos desse cabelo. O que é, porque a tradução é um pouco errada galera, porque ele comentou isso aqui em inglês, tá certo? Ele comentou isso aqui em inglês, mas o que significa? Que vai estar aumentando a quantidade do item, tá certo? E vai estar lançando outros futuros novos itens também, entendeu? Então vem aqui, se caso você tem Twitter, vem aqui, deixa o like, beleza? Recompartilha né, isso aqui é a palavra do Twitter. E vem aqui e segue o cara também, beleza? Tá aqui em follow, para estar lançando muito mais cópia galera. Porque se você gosta de cabelo, principalmente você menina que está me assistindo, gosta de cabelo e quer ter a chance de pegar, deixa o like né véi, aqui nas postagens dos criadores. Eu estou deixando sempre na descrição aí, os perfis, os créditos, o link também dos itens. Então é isso aí, só queria realmente informar para vocês que esse item aqui vai ser de graça, dia 18, tá certo? De abril, às 19h. Esse aqui é o criador, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele no Roblox, tá aqui também. Esse é o mesmo criador que lançou aqui o Priscilio, tá certo? É isso, boa sorte, eu espero que vocês consigam. Atualmente o item vai ser 5 mil cópias, tá certo? Mas possa ser que aumente muito mais. Então é isso aí. Tamo junto, boa sorte e valeu. Fica esperto no canal que eu vou estar avisando para vocês, futuro novos itens também, Limited U. Tô sempre avisando aí para vocês. Tamo junto. Tchau.